Como uma das formas de combater o garimpo ilegal, principalmente na Amazônia, o Ministério Público Federal enviou oficialmente ao Facebook uma recomendação para que sejam bloqueados os anúncios de venda de mercúrio dentro da plataforma. No documento, o MPF reforça que, além de ser perigoso para a saúde humana, o material vendido na rede social tem facilitado os caminhos para a extração ilegal de ouro em várias regiões do país. O Facebook tem 30 dias para apresentar as medidas que serão adotadas contra a prática.